Olá, meu nome é Saulo Medeiros, eu sou professor na cidade de Jucurutu, Rio Grande do Norte. Sou professor de escola pública há quase oito anos e na escola municipal Joel Lopes Galvão, onde eu leciono, eu sempre trago um projeto audiovisual que acontece todos os anos, que ele engloba não só a escola, mas várias outras escolas, onde a gente faz oficinas de audiovisual, a gente ensina esses alunos a gravarem vídeos, a editar técnicas de gravação, eles pesquisam histórias da comunidade, eles gravam com pessoas, eles entrevistam pessoas da comunidade, e eles gravam curtas-metragens, vídeos curtos, para fazer uma mostra de cinema na escola, certo? Nas escolas, e aí, depois, a gente escolhe os melhores para ir para a praça pública. Então a gente leva os melhores vídeos para a praça pública, toda a comunidade assiste os vídeos, as pessoas que foram homenageadas também, os alunos podem fazer esses vídeos de forma livre, não só entrevistar uma pessoa, mas eles podem escolher o tema, eles têm essa autonomia de escolher o tema do vídeo deles, de gravar e editar. Então a gente faz duas mostras de cinema, a primeira na escola e a outra em praça pública. Nessa mostra de cinema que acontece na escola, as famílias participam bastante, e a gente também leva os alunos para o cinema de verdade, a gente mora aqui no interior, e uma das partes desse projeto, um dos momentos que a gente tem, é levar esses alunos para conhecer o cinema de verdade. E aí, a gente todos os anos leva cerca de 100 alunos, através dessas aulas de cinema, da história do cinema, e eu acho que esse projeto se encaixa perfeitamente no que vocês estão pedindo.